A música é Letra e Música do Nilson Mello, cantor apaixonado, Sorriso Alegre. Volte pra mim, venha me fazer sorrir, e eu quero é sorriso alegre, com você e perto de mim. Porém, você não voltar, não quero lhe implorar, e vou me disfarçando, e venho sempre a cantar. Volte pra mim, venha me fazer sorrir, e eu quero é sorriso alegre, com você e perto de mim. Volte meu grande amor, estou vivendo na solidão, estou sofrendo, estou chorando, mas vou cantando essa canção. Volte pra mim, venha me fazer sorrir, e eu quero é sorriso alegre, com você e perto de mim.